Senadores e deputados se reúnem na próxima segunda-feira para abrir os trabalhos legislativos de 2024. Na cerimônia, Legislativo, Executivo e Judiciário anunciam temas e projetos prioritários para cada poder. E falando em prioridades, vamos saber as pautas mais importantes para o agro e a expectativa para esse retorno com o analista político João Henrique Rúmel. Bem, hoje nós estamos aí na véspera do início dos trabalhos do Congresso Nacional para o ano de 2024. E parece que está bastante interessante, porque o governo, neste momento, está testando o limite, na minha opinião, o limite e a paciência do Legislativo. Ele está testando para saber se o Legislativo vai ter realmente o poder que todo mundo está falando que ele tem. Olha só, se botou durante todo o ano a desoneração da fone, o governo vai numa canetada, numa iniciativa própria, sem negociação nenhuma, simplesmente faz uma medida para divulgar isso, botar tudo isso no chão. E aí, qual vai ser a reação do Congresso? Aceitar, abaixar a cabeça, achar que está tudo muito bom? Outra coisa, eles votaram uma coisa que é interessante para todo mundo, está certo? Um cronograma de pagamento das emendas. Foi derrubado. Tinha recurso para as emendas desse ano. Também foram derrubadas. Será que o governo, o Legislativo não vai reagir nesse momento? Ele é muito interessante. Eu, sinceramente, estou querendo ver qual vai ser a postura do Congresso. Um Congresso realmente que tem poder, um Congresso que simplesmente está aí para obedecer o Congresso, ser o Executivo, ser fisiológico. Qual vai ser a opinião do Congresso? Como é que vai ser essa negociação? Qual vai ser o discurso de cada lado? Quanto ao agro, acredito que a pauta desse ano tem que ser uma clara. Qual? Primeiro, derrubar os métodos do PN de agroatóxico. Isso é fundamental para fortalecer a agricultura. Depois, nós temos aí a regulamentação da lei, da reforma tributária. Nós vamos definir quais são os produtos que vão estar privilegiados, a cesta básica. Eu acho que tem que ter uma participação efetiva disso. E vamos ver como é que vão ser essas negociações agora no início do ano. Eu acho que vai ser muito emocionante os próximos meses ou mesmo as próximas semanas.